Com a melodia, ele me encontrou, me servou, uma cação que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou, eu não sou mais estrago do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais estrago do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, no meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me encontrou. Eu não sou mais estrago do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais estrago do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, pensei que o amor que me alcançou, me ressaltou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, pensei que o amor que me alcançou. Me rejeitou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Eu sou filho de Deus.